A rota não está hoje nas ruas porque são as políticas. A rota é sinônimo de respeito. A mais polêmica tropa de elite do Brasil. As ocorrências não se montam, elas acontecem. Não existe um defensor maior dos direitos humanos que um policial militar. É a única profissão que eu conheço que jura sacrificar a própria vida por alguém que ele nunca viu. Amada pela população e odiada pelos bandidos. Ninguém sai de casa para matar ninguém. A gente sai para defender a sociedade. Agora, se alguém atirar, eu tenho que atirar para defender. Senão eu vou morrer e não vai ter mais ninguém para defender a sociedade. A rota pode ser imitada, mas jamais será igualada. A gente vai buscar o ladrão aonde ele estiver, mesmo que ele esteja armado com um canhão. Os melhores pilotos da polícia do Brasil. Os seus segredos. A sua eficiência. Mostraremos imagens reais. E quando não houver essas imagens, mostraremos cenas criadas para ilustrar o trabalho desses policiais. É uma guerra. Quem pode ir mais, joga menos. Essa é uma grande chance de conhecer a verdadeira história da mais temida tropa de elite do país. Voltada pelos policiais e veteranos de Rota. A verdadeira história da Rota. A verdadeira história da mais. деся. Legenda Adriana Zanotto